No tag de volta e gurizada vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Ele Kahneman Isso mesmo, Kahneman está na mira de Boca Juniors Mas o que tem de acerto até o momento com o Grêmio, se vai renovar, se não vai renovar Se ele vai pro Boca mesmo, vamos falar sobre isso agora neste vídeo Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball O melhor aplicativo de futebol gurizada, é isso mesmo O OneFootball, além de vocês conseguirem ver aí as notícias Sempre diretamente no seu celular, seja Android, seja aí o iOS Gurizada, o OneFootball te entrega aí também muitos detalhes de qualquer campeonato de futebol Isso mesmo, baixa agora gurizada, é muito simples, é muito rápido É aqui ó, diretamente no primeiro link da descrição Vocês não vão perder, não vão perder isso aí de graça né Além de assistir os melhores momentos do Brasileirão Série A, Série B Pega o teu celular, coloca a câmera aqui na tela Ali ó, ali no QR Code e baixa Ou então no primeiro link no comentário Ou então até mesmo no link que está na descrição Beleza? Vamos falar então sobre Walter Kahneman Surgiu aí então uma proposta por Walter Kahneman lá do Boca Juniors Gurizada, é isso mesmo O detalhe quem deu aí o primeiro furo foi o Germán Garcia Grova É isso mesmo, um jornalista lá de fora, lá da Argentina Já está falando que o Kahneman está na mira do Boca Que deve estar fazendo aí uma proposta Em breve deve estar chegando aí as informações, os detalhes Mas há esse interesse O Kahneman que jogou hoje, com a partida de hoje Na verdade jogou oito partidas no ano É um jogador que é extremamente caro Hoje no cenário do Grêmio né É extremamente caro Para renovar, é na casa dos 700, 800 mil reais por mês Para manter o Walter Kahneman Porém, o Dorico Romã e o Alberto Guerra Ambos né, já tem interesse em renovar Principalmente o Dorico Romã né O Dorico que já trabalhou aí com o Kahneman O Dorico que gosta muito do Kahneman E que tem como uma das prioridades a renovação de Walter Kahneman tá Então já há uma abertura de uma conversa com o candidato à presidência O Dorico Romã Que não deve deixar o Kahneman sair do Grêmio tá Para ir para o Boca Mas obviamente não tem como a gente falar Ou até mesmo os próprios candidatos falarem Que vão segurar de certa forma Porque de fato depende muito do empresário Do próprio Kahneman Da proposta que foi Que vai chegar Ou que chegou de fato Questões de valores e tudo mais Mas a informação é Kahneman está na mira do Boca Juniors Mas também Kahneman está Conversando já com os candidatos Principalmente o Dorico aí Que já tem uma certa Familiaridade né Tem mais intimidade com o Kahneman E deve Renovar com o Argentino Beleza gurizada A informação é essa Vídeo muito curto hoje Deixa o like E não se esquece de Ir lá e baixar o Ano Futebol No link que está na descrição Ano Futebol agora Que é parceira oficial Do Grêmio também tá Tamo junto gurizada Um grande abraço a todos Valeu Falou E fui Tchau Tchau